O Departamento Estadual de Trânsito prorrogou novamente o pagamento do licenciamento 2021. O prazo do calendário de vencimento já havia sido prorrogado, inclusive, pelo próprio Detran no início deste ano, em razão dos reflexos financeiros causados pela pandemia no Estado. Acompanhe aí como é que ficou agora. Novo calendário de licenciamento para o ano de 2021. Agora, o calendário iniciará no mês de agosto. Nós teremos no mês de agosto o vencimento do licenciamento dos veículos com placa final 1, 2, 3 e 4. No mês de setembro, os veículos com placa finais 5, 6 e 7. E para finalizar, lá no mês de outubro, os veículos com placas finais 8, 9 e 0. A gente aproveita para lembrar que o serviço de licenciamento é feito diretamente pelo site do Detran. Agora, o cidadão entra sozinho e, de casa, ele consegue fazer a impressão do licenciamento, que agora é impresso nesse papel A4, esse mesmo papel que a gente utiliza no escritório. Por enquanto é isso. Mais informações, acesse leiaagora.com.br.